Como foi a primeira vez que eu li para crianças? Esses dias me fizeram a pergunta e vocês não vão acreditar no fracasso que foi. Olá, eu sou a Bel e esse é o Conta Outra. Aqui a gente conversa sobre literatura infantil. Se você gosta desse assunto, se você gosta de ler para as crianças e sabe como a literatura e os livros são importantes para o desenvolvimento das crianças, esse é o seu lugar. Se você está chegando por aqui hoje, quero te convidar a se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar sabendo sempre que entrar um vídeo novo por aqui. Esses dias me perguntaram como foi a primeira vez que eu li para as crianças e eu demorei para lembrar, mas quando eu lembrei eu quase morri de vergonha. Foi caótico. Eu vou contar toda a história para vocês. Bom, quem já está aqui há mais tempo ou quem já viu os primeiros vídeos do canal onde eu falo um pouco mais sobre mim, vai lembrar que eu fui uma criança que sempre ouviu histórias em casa, assim, lidas pelos pais, mas tive o meu afastamento natural, né, durante a adolescência e início da vida adulta dos livros infantis. Deixei eles, muitos deles estão aqui hoje, mas eles estavam todos guardadinhos esperando, quem sabe, meus futuros filhos. E aí, quando eu estava na faculdade, eu descobri, assim, numa disciplina, eu fiz pedagogia, né, e tinha uma professora que é muito dos livros e da literatura infantil, então ela levava livros para a sala de aula e lia para a gente. E aí eu, uau, redescobri, né, o mundo mágico da literatura infantil. E comecei a procurar livros, a frequentar livrarias e ler as histórias e tentar ir montando o meu próprio acervo. E com isso, também as histórias acabaram fazendo muita parte da minha vida profissional quando eu estava trabalhando ainda em sala de aula e hoje, bom, hoje elas são a minha vida profissional aqui no canal. Mas, enfim, ainda ali no início da faculdade, eu tinha uns 18 anos, eu tive a minha primeira experiência de encontrar um livro, eu sozinha, numa livraria, um livro que eu li e que eu achei incrível e, né, levei para casa e comecei a querer ler ele para todo mundo. Eu li ele para minha mãe, li ele para o meu irmão, li ele para o meu namorado, li ele para os amigos. Estava sempre querendo mostrar esse livro para todo mundo. E eu já falei desse livro por aqui, neste vídeo aqui, que é um dos vídeos bem antigos, onde eu estou bem diferente. E vocês podem rever essa história, mas este famoso livro foi esse aqui, Oi Au Au, que é ainda hoje um dos livros favoritos meus, porque ele é uma história realmente muito legal, bem divertida. Mas também tem toda essa questão emocional e afetiva, né, esse laço que eu construí com ele. Enfim, estava eu lá no auge dos meus 18 aninhos, ou 19 já, talvez eu já tivesse 19, enfim, querendo ler o au au para todo mundo. E nessa época, minha mãe trabalhava numa escola de educação infantil, numa turma de maternal. Ela era professora das crianças bem pequenininhas, ali de um ano e meio, dois anos e meio no máximo. E eu de vez em quando, quando voltava da faculdade, ia lá visitar ela, só para poder ficar brincando com as crianças, abraçar, apertar, encher de beijinho, né, e me divertir ali com eles. E ali já também experimentando um pouquinho do que poderia ser a minha vida profissional. E aí teve um dia, eu acho que a minha mãe ia viajar, alguma coisa assim, e eu fui substituir ela na escola. E ela me deixou, assim, me deu carta branca para eu inventar o que eu quisesse fazer com as crianças. É que eu inventei, eu inventei de contar uma história para as crianças. E assim, como eu acho essa história muito legal, a minha expectativa estava lá no alto, né, e eu achei que as crianças iam amar e que ia ser super legal e tal. Não sei se vocês conhecem essa história aqui, ela é uma história engraçada e, como eu falei num outro vídeo, que depois eu vou deixar para vocês verem, o ponto, o que faz as histórias serem engraçadas é quando elas saem do óbvio, sabe, quando elas nos surpreendem, quando a gente espera que uma coisa aconteça de um jeito, porque a gente está acostumado que aquilo aconteça daquele jeito, e aí é quebrado ali, acontece uma coisa que não era para acontecer, a gente acha graça quando a gente tem essas surpresas, é por isso que a gente acha as coisas engraçadas. E é isso que acontece aqui nessa história. Eu não vou contar toda a história, tá? Mas, assim, enfim, a Lili, ela acorda um dia e aí tem um bichinho no quintal dela. E aí ela olha para aquele bichinho e ela diz, uau, uau, né, ela acha que é um cachorro. Mas, na ilustração, fica bem claro que não é um cachorro, é um baita de um urso. Então, é uma coisa que quem está lendo fica, ah, e é engraçado, porque ela vai fazendo coisas como se fosse um bichinho inofensivo, mas é um baita de um bicho super perigoso e tal. Só que esse tipo de coisa não estava ainda no nível de compreensão daquelas crianças de um ano e meio ou dois. Então, a Isabel ficou bem frustrada. Obviamente, eles não atenderam a minha expectativa. Até acho, assim, que poderia ter sido mais fracassado, não foi. Eles prestaram atenção na história, assim, né, incrivelmente ficaram me ouvindo, mas eu achava, assim, super inocente que eles iriam achar a história engraçada e que iriam entender a ironia. Sim, eu já pensei isso de crianças de um ano e meio ou dois, né, grande ilusão. Mas, no final, aconteceu uma coisa muito engraçada. Porque bem no finalzinho da história, acontece, de novo, né, o au-au, daí vai embora. E aí, na manhã seguinte, ela viu algo maravilhoso no seu jardim. E aí, ela fala, miau! E nessa hora, quando eu mostrei essa figura, uma das menininhas que estava ali na turma, bem fofa, uma gostosa, ela, um tigre! Ela reconheceu, viu que não era um gato e falou assim, um tigre! E aquilo ficou... e aí eu achei super engraçado e de vez em quando eu ainda lembro disso e virou um meme, assim, da família, né? De um tigre, esse sustinho. Enfim, estou aí compartilhando meu início, meu fracasso, quando eu não prestava muito atenção na adequação da história para o público, né? Ainda não sabia a importância disso. E é isso aí! Mas, então, me contem lá nos comentários também, se vocês já tiveram essa experiência de ir contar uma história para as crianças que, claramente, não eram o público adequado. A história não estava adequada para as crianças. Me contem lá embaixo as histórias de vocês também. E se vocês quiserem ver o vídeo onde eu falo sobre por que as histórias são engraçadas e como as histórias são engraçadas, ele vai estar aqui. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Nos vemos no próximo. Boas leituras e boas histórias. Tchau!